Oportunamente, conforme se encontra no livro de entrevistas, perguntaram-lhe algumas das suas lembranças mais cariciosas e daquelas mais comovedoras da sua existência na condição de médium. E Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro de Opoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o evangelho no lar. A benção do evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por duas ou três pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento. Preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o evangelho segundo o espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema O Perdão das Ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu-lhe à porta. Ele parou, ela levantou-se e quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, mal tapilho. E o homem disse, venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar. Porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável, necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação. E passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando. Explicando que devia ter uma razão que ele escapava. A lei de causa e efeito. Mas que ela perdoava o criminoso, do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram. E o culto também. Então foi feita a vibração final. A magnetização da água. Que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe. A senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse, sou meu filho, sou eu. O homem atirou-se-lhe aos pés e disse, eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sei eu ter necessidade de pedir-lhe perdão. Eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar. Mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe, Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Então realmente uma história desta é inesquecível. Uma das bênçãos da mediunidade desse apóstolo.